Seja bem-vindo à aula 9, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 14 e 15 do caderno do aluno, volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Essa atividade 15 foi passada na última aula como, na verdade, atividade 14, ela foi passada na última aula como lição de casa. Então, para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer, essa aula, pelo menos na atividade 14, será uma correção para você. Então, vamos começar a atividade 14, ele diz o seguinte, esboce o gráfico da função anterior e utilize uma folha de papel quadriculado para resolver este exercício. Então, ele pede que você tenha uma folha quadriculada em mãos, certamente para que você tenha uma precisão melhor na hora de construir o gráfico. Entretanto, se você não tiver uma folha quadriculada, você faz na sua folha de caderno mesmo, na sua matéria de matemática. Então, o que a gente vai fazer? Eu aqui não tenho uma folha quadriculada, eu vou fazer na mão mesmo, vamos tentar aqui, vai ficar um gráfico mais ou menos, certo? Um gráfico mais ou menos, mas o importante é que dê para entender. Vamos começar a nossa construção aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir uma tabela aqui com alguns valores, a função é aquela, a mesma que a gente utilizou na aula anterior, que é m igual a m0 vezes 10 elevado a menos t, em que esse m0 equivale a 4.000 gramas. Então, vamos escrever a função aqui, então, m igual a 4.000 vezes 10 elevado a menos t, certo? Então, aqui, nós vamos então adotar alguns valores, então, para facilitar a nossa vida, a gente vai pegar alguns valores básicos, o primeiro deles, vou até construir uma tabela aqui para poder, você tem uma visão melhor, uma visão do alcance melhor. Vou puxar mais para cá, aqui assim, acho que aqui deve estar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui alguns valores, vou até colocar assim, aqui vai ser a coluna do x, do x não, do t, né, já que ele está usando o t como variável. O tempo foi dado em horas, certo? Então, vamos lá, vamos tentar fazer aqui mais ou menos. Então, aqui o que acontece? Então, quando o tempo for 0, eu vou substituir, então, aquele t lá para o 0. Então, vai ficar 4.000 vezes 10 elevado, 0 não tem sinal, então, eu apenas escrevo 0, e 10 elevado a 0 dá 1. Então, isso daqui vai ficar igual a 4.000 vezes 1, vai dar o próprio 4.000. Então, o que acontece? Eu vou fazendo já aqui, já colocando no gráfico. Então, quando o tempo, vou escrever aqui, aqui é o tempo. Certo? E aqui é a massa, o m. Então, quando o tempo vale 0, o valor dele aqui é 4.000. Então, vamos pôr 4.000 aqui. Beleza. Agora, vamos fazer quando for 1. Quando for 1, eu vou ter, então, aqui 4.000 vezes 10 elevado a menos 1. A gente já viu isso na aula anterior. A gente viu que toda vez que eu tenho o expoente negativo, isso é o inverso da fração. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10 elevado a 1. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Esse 1 vem para cima. Esse 10 para baixo. E esse menos 1, que é negativo, ele fica aqui em cima do 10 positivo. Então, fica o quê? 1 sobre 10. E aí, vamos fazer aqui, vou fazer aqui embaixo. Então, fica 4.000 vezes 1 sobre 10. E aí, a gente pode fazer o quê? Manda um zero embora. Fica apenas 400 vezes 1, que fica igual a 400. Então, aqui, vou até fazer para que você veja o que eu estou falando. Então, isso aqui é o quê? É 400 vezes 1 dividido por 1. Esse 1 de cima vai embora com 1 de baixo. O que é que sobrou, então? Sobrou apenas o 400. Nos próximos, a gente vai utilizar a mesma lógica aqui. Então, eu não vou fazer isso de novo. A gente vai fazer direto. Então, aqui vai ficar igual a 400. Então, quando ele é 1. Então, vamos marcar 1 aqui. Mais ou menos aqui. Vamos marcar aqui. Então, a gente vai fazer com 1, 2 e com 3. Com isso, já dá para fazer um gráfico mais ou menos. Então, aqui vai ser o 2. E aqui vai ser o 3. Então, isso aqui o tempo é dado em hora. Então, aqui é 1 hora, 2 horas e 3 horas. Só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. É dado em horas. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, aqui, quando é 1, ele vai marcar aqui no 400. Agora, vamos então, quando for 2. Quando for 2, vai ficar 4.000 vezes 10 elevado a menos 2. E pela lógica que a gente fez aqui, se eu tinha... Eu vou ficar com 10, fazer aqui em cima. Então, 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 elevado a 2. E pela nossa lógica aqui, se eu tenho... Se está elevado a 2, eu vou cortar dois zeros. Porque aqui eu tenho dois zeros para cortar. Eu falei que não iria fazer, mas eu vou fazer só mais isso. Só para que você entenda realmente o que eu estou falando. Então, fica 4.000 vezes 1 sobre 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? É 100. Certo? Aqui, como a gente fez. 10 ao quadrado é 100. Então, isso é 1 sobre 100. Então, o que acontece? Vai dois zeros de baixo com dois zeros de cima embora. Sobrando apenas aqui 1. Igual a 40. Sobre 1 vezes 1. Então, isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Sobra apenas o 40. Então, ele vai ficar aqui com o 40. Vamos fazer aqui em uma escala melhor. Só apagar aqui. Vou colocar... Ele é 4.000. Então, eu vou descer um pouco mais. Bota o 400 aqui. O 400 aqui. O 40. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Aqui é o 40. O resultado aqui é 40. E quando for 3, vai ser 4.000 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a gente já viu. Se era elevado a menos 1, eu tirava um zero. Elevado a 2, eu tirava dois zeros. Por quê? Porque está elevado a menos 2. Então, novamente. Quando estava elevado aqui. Quando teve a linha 1, ficou elevado a menos 1. Então, eu tirei um zero. Quando estava elevado a menos 2, que aqui o T agora vale 2. Eu tirei dois zeros. Como está elevado a 3, né? Porque aqui é 3. Então, está elevado a menos 3. Melhor dizendo. Não a 3. E sim a menos 3. Eu vou tirar três zeros. Então, isso aqui vai ser 4. Então, eu não preciso fazer a conta para saber que isso aqui é 4. Vou colocar o 4 aqui bem aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos, então, fazer aqui. Tentar fazer os nossos pontos aqui. Então, eu tenho um ponto aqui. Quando ele é zero, ele é um ponto aqui. Eu vou ter um outro quando ele é um. Mais ou menos aqui assim. Então, fazer um ponto aqui. Ele vai ter um mais ou menos aqui também. Tentar fazer aqui um tracejado só para que a gente possa ter uma visão melhor. E eu vou ter um ponto aqui também. E também fazer um tracejado aqui. A gente tem uma visão melhor. Pronto. E aqui tem um bolinho aqui. Então, a gente vai fazer a curva. Então, a curva gerada é algo mais ou menos aqui assim. Tentar fazer aqui. Então, essa função é uma função decrescente. Por que decrescente? Porque quanto maior o valor de T, menor é sua massa. Então, a massa está decaindo. Beleza? Então, esse seria o gráfico. O gráfico mais ou menos, certo? Se você fizer com a folha quadriculada lá, você vai perceber que você vai ter uma precisão melhor. Certo? Então, vamos lá para a atividade. Essa foi a atividade 14. Vamos, então, para a atividade 15. Então, a atividade 15, ele fala o seguinte. Com base nas reluções da atividade 13 e 14, determine o instante em que a massa restante será igual a 20. Então, vamos lá. A gente vai precisar determinar isso daí. Bem, pelo gráfico, ele quer o quê? 20, não é? Vamos lá de novo. Ele quer o quê? 20 gramas. Então, vamos lá. A gente sabe que a nossa massa está aqui. É o eixo vertical. E que a unidade aqui está sendo em gramas. Então, aqui é 40 gramas e aqui é 4 gramas. Então, o que significa? Que o que ele quer está nesse intervalo aqui. Está nesse intervalo. Só que o que acontece? Esse intervalo é dado por quem? Quando ele é 2, quando é 2, é 40. Então, quando é 2, é 40. E quando é 3, é 4. Significa o quê? Que ele está no intervalo entre 2 e 3. Então, o que a gente precisa é determinar, quando for 20 aqui, o valor do tempo aqui vai ser o número entre 2 e 3. Certo? A gente poderia economizar espaço. Quer dizer, tempo, além do espaço. Aqui que a gente não tem muito espaço para fazer aqui. Mas, a gente poderia economizar o tempo. Fazendo o quê? Utilizando por tentativa. Certo? A gente já sabe a função. Qual é a função? A função é essa. Então, eu sei que o tempo está entre 2 e 3. Então, eu poderia ir tentando. Eu poderia fazer pelo menos 9 tentativas aí. Na verdade, eu faria 9 tentativas de 1 até 9. Por quê? Porque 2, eu já sei que é 40. E sei que 3 também seria 4. Então, eu já sei qual é o mínimo que eu vou ter aqui e qual é o máximo que eu vou ter. Então, o mínimo, o valor mínimo, estou falando de massa. Então, o valor mínimo de massa aqui seria 4. E o valor máximo de massa seria 40. Então, o tempo aqui, ele seria algo entre 2 e 3. Então, eu poderia tentar, por exemplo, começar pelo meio. 2,5, por exemplo. Então, eu poderia pegar aqui e fazer 10 elevado a menos 2,5. Pegar esse resultado e fazer vezes 4.000. O resultado que desse é que eu iria saber se ele está próximo de 20, próximo à esquerda ou próximo à direita. O que significa isso? Vamos imaginar que aqui fosse 2,5. Então, aqui deu um valor que eu não sei qual é, que eu teria que calcular. Ele poderia ser próximo, vou até fazer de outra cor. Ele poderia ser próximo pela esquerda ou ele poderia ser próximo pela direita. Se o valor foi próximo pela direita, significa que é menor que 2,5. Certo? Se ele está próximo, na verdade, se ele está próximo, eu inverti aqui, se ele está próximo pela direita, significa que o valor é maior que 2,5. Por quê? Porque ele está próximo do 20. Então, ele é maior que 2,5. Se ele está próximo pela esquerda, aqui, ele está à esquerda do 2,5. Então, se ele está próximo por aqui, significa que o valor é um pouco mais. Certo? Ele é um pouco maior que 2,5. Ele é um pouco mais ou um pouco menos. Isso vai depender. Por exemplo, se for 2,49, por exemplo, então a gente já sabe que ele vai estar bem próximo de 2,5. Mas, se ele estiver próximo pela direita, aqui, significa que o valor é maior que 2,5. Porque vamos imaginar, por exemplo, que deu... Eu usei 2,5 aqui e deu, sei lá, uma massa de 19,1, por exemplo. Ou, vamos imaginar que deu 18, por exemplo. Deu 18. Vamos trabalhar com o número fechado. Então, deu 18. Então, se eu joguei 2,5 e deu 18, significa o quê? Que o valor é maior que 2,5. Certo? Ele é maior. Então, eu tenho que continuar indo para a direita. Se o valor, ele deu, por exemplo, 19,5, por exemplo, significa que ele já está muito mais próximo aqui, ó, do 2,5. Então, eu tenho que parar. Certo? Eu pararia, porque se eu avançar, se eu avançar mais, ele pode ultrapassar o valor. Certo? É só uma ideia visual para você ver. Mas, vamos fazer isso fazendo a conta. Eu não sei se você entendeu o que eu quis falar, mas o que eu quis falar para você foi o seguinte. Se eu pegasse esse valor do meio e se ele desse maior que 20, significa que o valor está mais à esquerda. Certo? Se eu pegasse o valor e desse menos de 20, então, quer dizer que o valor que eu quero estaria à direita. Conseguiu entender a ideia? Basicamente, seria isso. Esse negócio da esquerda e direita seria isso. Pega um valor. Joguei aqui 2,5. Fiz a conta. Se o valor que eu obtive foi maior que 20, então, ele estaria à esquerda. O valor que eu quero estar à esquerda é 2,5. Se eu joguei 2,5, fiz a conta e achei um valor menor que 20, significa que o valor estaria à direita. O valor que eu quero ainda estaria à direita. Isso daí seria uma forma de determinar os limites pelo meio. É só uma ideia que você pode fazer para utilizar isso. Mas, eu não quero fazer essa tentativa e erro. Então, vamos fazer conta. É melhor a gente fazer conta que é mais rápido também. Quer dizer, não é mais rápido, mas a gente evita esse negócio de tentativa. Bem, então, vamos lá. Então, ele quer massa igual a 20. Então, eu tenho 20 igual a 4.000 vezes 10 elevado a menos t. Esse 4.000, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar o quê? 20 dividido por 4.000 igual a 10 elevado a menos t. Eu posso mandar esse zero aqui embora junto com o zero aqui. E, restando apenas 2 por 400. Isso vai ser igual a 10 elevado a menos t. E aqui, eu simplifico. Divido isso por 2, divido isso por 2. Isso vai ficar 1 sobre 200 igual a 10 elevado a menos t. Bem, então, o que acontece? A gente chegou num momento em que não dá para resolver isso de forma direta, certo? Então, o que a gente vai fazer? De forma exponencial, a gente não consegue resolver. Mas, você já está no terceiro ano e você viu uma ferramenta chamada log. Então, eu consigo fazer o quê? Aplicar a ideia de log. Primeiro, vamos entender o que é o log lá. Então, vamos ver. Se eu tenho assim, por exemplo, 2 elevado a 3 igual a 8. Então, o que acontece? O que é o log? Então, o que significa que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, significa que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Então, essa é a ideia que você transforma isso daqui em log. Isso daqui você viu lá no primeiro ano do ensino médio. Então, aqui a gente vai utilizar essa mesma ideia. Então, perceba que a base da potência aqui é a mesma base do log. O expoente, certo? É o que vai estar depois da igualdade. E o resultado é o que vai estar aqui, certo? Então, essa representação visual que eu estou mostrando para você é apenas para você associar. Eu vou fazer o seguinte. Isso daqui é aqui. Isso daqui é aqui. E isso daqui é aqui. Então, a gente pode utilizar essa mesma lógica aí. Então, vamos lá. Então, vamos transformar isso em log. Então, vamos lá. Então, vai ficar log. O resultado é aqui, 1 sobre 200. A base, quando eu não ponho a base, já fica no log na base 10. Então, eu posso pôr ou não. Eu vou escolher não pôr. Igual a menos t. Então, quando eu não ponho a base, já está na base 10. Então, vamos lá. Aí, a gente tem uma propriedade lá na parte de log, que é o quê? Porque toda vez que eu tenho um log, por exemplo, de a sobre b, isso é igual a t, o log de a menos o log de b. Essa propriedade você vê lá também, certo? Então, vamos fazer isso daqui. Então, isso daqui é a mesma coisa de t. Log de 1 menos log de 200. Então, é o mesmo que t log de 1 na base 10 menos log de 200 na base 10. Isso vai ser igual a menos t. Aqui, já dá para a gente resolver. Por quê? Vamos lá. Log de 1 na base 10 é igual a x. Aqui, eu vou até pôr aqui para você visualizar. 10. Significa que se eu transformar isso em exponenciação, vai ficar como 10 elevado a x é igual a 1. Qual é o número que tem que colocar aqui no x para isso dar igual a 1? Bem, a gente já sabe. A gente sabe que todo número, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, 10 elevado a 0 é 1. Então, o resultado desse cara aqui vai ser quanto? Vai ser 0. Por quê? Porque, novamente, 10 elevado a 0 é 1. Então, aqui, o resultado log de 1 na base 10 é igual a 0. menos log de 200 é igual a menos t. Bem, então, aqui já dá para a gente começar a resolver. Esse 0 vai embora. Não faz sentido para a gente ter isso aqui. Menos t. Olha só. Uma coisa interessante que dá para a gente fazer é o seguinte. Perceba que eu tenho um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. E eu posso fazer o quê? Eu posso cancelar esses sinais aqui. Perceba que é menos log de 200. Então, aqui é como se eu tivesse... A gente poderia associar daquela forma aqui. Coloco um parênteses aqui só para você poder entender o que eu quero dizer. Então, aqui é como se eu tivesse menos 1 multiplicado log de 200. É como se eu tivesse isso. Então, se eu pegasse esse menos 1 multiplicado pelo log de 200 e passasse para cá, o que iria acontecer? Iria ficar assim, ó. Menos t sobre menos 1. Cancela, ó. Menos com menos é mais. T dividido por 1 é t. Então, a lógica aqui que eu posso simplesmente, ó. Manda isso aqui embora. O sinal vai embora. O que é que sobrou? Sobrou, então, log de 200 igual a t. Aí, a gente vai agora. O que é 200? 200 não é 2 vezes 100? Isso é 200. Então, a gente pode quebrar esse log aqui, ó. Isso aqui tudo a gente fez lá no primeiro ano, certo? Quando a gente vê o log, a gente faz essas manipulações para poder facilitar a nossa conta. Então, aqui o que é isso aqui? Isso aqui, então, é 2 vezes 100 igual a t. Então, o que acontece aqui, ó. Outra propriedade de log. Quando eu tenho, ó. Log de A vezes o B. Isso é igual ao log de A. Mais o log de B. Então, aqui, ó. Dá para a gente quebrar esse log em 2 de novo. Então, log de 2 na base 10. Mais log de 100 na base 10. É igual a t. Aí, agora, esse log de 100 é fácil de resolver, ó. Porque o que é log de 100? Isso é igual a eu ter o seguinte. A t. 10 elevado a x igual a 100. Qual é o número que x tem que atumir para isso dar 100? x aqui tem que ser igual a 2, ó. 10 ao quadrado é 100. Então, esse cara aqui, ó. Vale quanto? Log de 200 na base 10. Vale quanto, ó. Vale 2. Então, vai ficar como aqui, ó. Fica log de 2 na base 10. Mais 2. Aí, o que acontece? Log de 2. A gente, agora, precisa do auxílio da nossa tabela. Da nossa tabela de logs, né. A tabela logaritmica ou a gente pode utilizar a calculadora. Então, a gente pode chegar lá e fazer log de 2 lá. Bem, se você ainda mantém o seu caderno lá do primeiro ano, que eu acho difícil. São poucas as pessoas que mantêm guardado o seu material do ano anterior. Então, se você mantém, você vai perceber que no seu caderno tem lá uma tabela logarítmica. Então, nessa tabela, você vai perceber que o log de 2 é... A gente pode aproximar ele para 0,3. Então, vai ficar 0,3 mais 2 igual a T. Então, T vai ser igual a quanto? 0,3 mais 2. Então, T vai ser igual a 2,3. Então, isso daqui, o tempo vai ser 2,3 de horas, certo? De horas. Então, a massa vai atingir 20 gramas. Coloca aqui aproximadamente igual. Por quê? Porque esse log de 2 eu aproximei. Novamente, se você não tem acesso a uma tabela logaritmica, você pode utilizar a calculadora. Você calcula lá. Log. Na calculadora, você encontra a palavra log, certo? E aí, você aperta o log, depois aperta o 2 e ele vai te dar um resultado. Que vai ser 0,3 e um monte de número lá. E aí, você vai aproximar, assim como eu, para 0,3. Então, o tempo aproximado vai ser 2,3 de horas. Então, essa foi a nossa atividade 15. Bem, próxima atividade, próxima aula, a gente vai desenvolver a explicação e resolução da atividade 16. Eu não vou deixá-la como lição de casa, porque eu também preciso explicar algumas coisas antes, certo? Essa atividade aqui, ela tem algumas coisas que eu preciso falar para você, certo? Ela é muito... A gente vai ter que fazer uns negócios aqui. Então, eu vou deixar isso para a próxima aula, certo? Mas, se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, pode nos comentários. Por isso, eu fico por aqui e foi.